A grande questão dessa oficina, do espectador do palco, é construir esse encontro de pessoas que não vão ser atores, não custa a formação de ator, no entanto é discutir, informar, mostrar as regras do teatro para essas pessoas, para que no mínimo seja um espectador mais atento. Eu acho que é massa esse encontro, sem o compromisso dessa formação, mas sem o compromisso de compartilhar as informações do teatro. Eu acho que foi muito legal a participação, porque a gente teve uma diversidade muito grande de pessoas aqui, pessoas ligadas à arte, mas não necessariamente ao teatro, com a literatura, as artes visuais, e pessoas que não tinham nenhum compromisso com a arte de forma direta. Eu acho que isso é que foi legal, essa diversidade, essa forma de participação, sem necessariamente se pessoas tivessem uma militância artística.